Música Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição da Horas Logrenar. Hoje, uma edição especial, temos dois convidados relacionados com a equipa sénior de futebol. Bom, na primeira parte vamos ter Sérgio Marquês, treinador adjunto de Filipe Moreira, e na segunda, Wellington Matos, o defesa central que regressou este ano a Torres Vedras. Fiquem connosco para mais esta edição. Até já! Tenho comigo o Sérgio Marquês, treinador adjunto torriense e braço direito de Filipe Moreira, com quem tem uma grande relação e trabalha já desde 2018. Tem uma vida ligada ao futebol, passagens por vários clubes da primeira liga, e chega ao torriense com a firme orientação de levar o clube à segunda liga nacional. Sérgio, boa tarde. Qual é o primeiro balanço que faz desta sua estadia no torriense? Boa tarde. Já agora queria dar-vos os parabéns pelo excelente trabalho que estão a fazer. Obrigado, Sérgio. E, pela primeira impressão, é muito boa. Acho que temos um clube que está a crescer, dia após dia. Tem tido sempre os seus problemas e agora com esta direção, acho que é um clube que está em fase de crescimento e nós vamos ajudar que isso aconteça, não é? Isto só ganhando é que os clubes começam a evoluir e é nesse sentido que nós queremos fazer tudo. No fundo, os resultados desportivos acabam sempre por ser também uma mola importante para todo o crescimento que se faz na retaguarda. Como é que têm decorrido os trabalhos neste início de temporada? Os trabalhos têm tido, numa fase inicial, pouca intensidade, não é? Porque também o processo vai ser longo e tem sido bom, os jogadores têm correspondido àquilo que há à nossa exigência. Tem havido sempre aquela possibilidade de haver um ou outro que ainda não está bem integrado no plantel, mas isso aos poucos vai dando sempre o conhecimento dos próprios treinadores, dos próprios jogadores e dos próprios treinadores, que têm a ligação, porque isto é preciso, num grupo de trabalho, é preciso ter sempre uma ligação entre os jogadores e os treinadores e acho que está a ter esse trabalho que está a ser bem feito. Foi difícil para vocês adaptarem-se às normas da DGS e em que medida é que isso eventualmente atrasou o vosso plano inicial de preparação? Foi difícil, foi difícil, mas acho que também foi bem ponderado. Foi bem trabalhado pela parte da direcção e do Ministro Felipe Moreira. Isso leva-nos também a que sempre que haja esses cuidados, porque é preciso ter, foi sempre trabalhado em grupos, foi sempre trabalhado aquelas necessidades que eram obrigatórias na fase inicial, e tudo isso acho que foi bom nesse sentido. Ou seja, o plano acabou por ter isso em conta, ou seja, o plano de preparação já teve em conta que no início tinha que ser assim, não havia de outra forma, não podia ser como antigamente. E depois foi sempre fazer um trabalho toda a semana, com esse intuito, com esse cuidado, sempre com as normas necessárias. Respetando todas as normas, claro. Ou seja, o que é que os sócios e os adeptos da Torriense vão poder esperar desta equipa vindo de fim de cima? Muito sinceramente, eu espero que eles tenham o prazer de vir a este estádio e que desfrutem do futebol. Nós vamos precisar deles, como é óbvio, até nos maus momentos vamos precisar deles, porque vai haver... Se calhar sobretudo nesses momentos. Nesses momentos, evidentemente, porque vamos precisar deles. E vai ser um 12º jogador, como se diz muitas vezes nestes lagos, que são os 12º jogadores. E é uma verdade, as coisas mesmo correndo de mal, se eles não estiverem do nosso lado, isso vai ser mais difícil ficar, obrigatoriamente, em que está no nosso lado. Eu quero que eles venham ao estádio e tenham prazer em estar aqui connosco, apoiando-se para a equipa, apoiando os jogadores e se levam-nos ao topo e ao sucesso. Em termos de ambição, no seu do grupo de trabalho, já é possível sentir uma ambição coletiva no sentido de atingir os objetivos que lhes são propostos, ou não? Sim, sim. Eu acho que dia e após dia, os jogadores mesmo vão presentindo isso também, que vêm para aqui não é para ganhar só um jogo, não é para empatar, tem que ganhar. Aqui também para aqui tem que ter sucesso. E o jogador que vem para o Torriense neste momento tem que ter espírito de campeão, porque só assim faz sentido, só assim conseguimos chegar ao topo e ao sucesso. Como é que já é possível conseguir, de alguma forma, caracterizar o grupo de trabalho? Eu acho que ainda é cedo. Ainda estamos a conhecer, não estamos a conhecer porque esta fase é complicada. Eu acho que é um grupo que já se está a moldar às exigências dos treinadores, já está a perceber aquilo que nós queremos e, nesse sentido, acho que são os jogadores inteligentes que vão perceber e vão querer vencer todos os jogos, isso não tenho dúvidas. E sente-se que têm muita vontade de regressar à competição, porque tem sido, se calhar, a maior pré-temporada de todas, não é? Nunca houve uma pré-temporada típica. É uma pré-temporada típica. E acho que eles... E estaríamos em competição. Já, já. No ano passado estava a começar o campeonato. É verdade. E nós sentimos isso todos os treinos. Todos os treinos, a intensidade que eles põem, o ritmo que eles metem, às vezes nós até dizemos para terem calma, porque é o ritmo, é a ansiedade de querer, de voltar a cada bola que haja e tudo isso, às vezes, nós notamos. Por vezes até dizemos para parar, porque já chega... Um pequeno menos. Menos, porque ainda é cedo, calmo. Temos tempo. É verdade. Ou seja, o Sérgio tem uma grande experiência de vários clubes, de vários clubes de primeira divisão, e eu perguntava-lhe qual é essa experiência que foi adquirindo. Como é que classificaria o Torriense em termos organizativos neste momento, em relação a essas realidades que você foi conhecendo? Eu já apanhei também clubes com muita dificuldade. E no último ano, no Vila Franquense, foi isso mesmo. Com muita dificuldade. E, no entanto, subimos divisão. Eu acho que tem a ver com mentalidades. Tem muito a ver com mentalidades. Eu, na altura, quando fui jogado polhonense, também era um clube assim como o Torriense. E subimos divisão, fomos campeões nesse ano. E nós tínhamos um grupo muito forte. No Vila Franquense, tínhamos um grupo muito forte. O balneário é que conta. Eles contam muito. Eles são os verdadeiros obreiros de tudo isto. Do sucesso, nós somos uma parte também, mas os jogadores, se houver uma união muito forte ali dentro, daquele balneário, depois transportado para o campo, isso é sucesso na certa. Não tenho dúvidas nenhuma. E pode-nos dizer se sente essa união, para já? Para já estou a sentir eles com essa capacidade, só porque o caminho é muito longo, não é? Claro. E depois vamos ver mais tarde. Claro. Com os resultados. Com os resultados. E se ajuda sempre. Com os resultados. Com os resultados. São muito importantes. Mas aquilo que encontrou aqui, de certa forma, correspondeu àquelas expectativas que tinha antes de chegar ao Torriense? Sim. Eu já comecei o clube há algum tempo, não é? Já tinha vindo aqui jogar pelo Mafra. E se sentia que a massa adepta, com este estádio aqui, o povo adorava a cidade. E sentia que este era um bom clube, um grande clube, ou seja, um gigante adormecido. E quando eu cheguei aqui, vi toda a gente a crer. E isso é muito importante. Eu acho que se toda a gente quisermos ir num caminho só, eu acho que chegamos ao sucesso. Há aqui uma grande sintonia de vontade. Há sintonia e isso é muito importante. Desde o Presidente até a Senhora da Lavandaria, do Real Vaco, eu acho que está tudo aí muito bem certo. Acho que é importante. O Sérgio, há bocado, tocou num ponto, que já acabei como jogador e como treinador. Como é que era eu jogar no Manuel Marques nessas condições? Era isso mesmo. Eu sentia o público que quando as coisas estavam mal, mesmo assim, eu nunca perdi aqui. Como jogador, nunca perdi aqui. E eu chegava aqui e eu sentia que eles puxavam a equipa. Isso era muito bom, era ótimo. E isso faz toda a diferença. Claro que sim. Jogar em casa e fazer desta casa uma fortaleza é algo que ainda por cima nos últimos anos tu reis tem tido aquela dificuldade em ter essa regularidade em casa. Estou certo que para vocês é uma prioridade absoluta, não é? Fazer deste estádio uma fortaleza onde seja muito difícil passar. Sim, sim, tem que ser. Tem que ser só assim é que as equipas chegam a sucesso. E nós aqui em casa não podemos facilitar, nem fora. Nós temos... A nossa equipa é muito forte. Tem que ser muito forte nesse sentido. E em casa tem que ser essa fortaleza mesmo que você diz. O Sérgio tem uma grande relação de amizade, e uma grande relação profissional também, mas uma grande relação de amizade com o Francisco Moreira, que começa ali em 2012, 2013, no Mafra. Como é que isso aconteceu? Foi ali... Nós tivemos três meses ali, e aquilo ali acho que foi o casamento perfeito, porque nós... Eu estava a começar como treinador, estava mesmo no início, não era? No início, e veio o ministro, o ministro Felipe Moreira, quem conhece é o mestre, dá muitos anos do futebol, tem muitos anos de futebol, e aquilo ali eu fiquei, e aprendi muito com ele nesses três meses, e ficou ali uma ligação muito forte, e nós a partir daí sempre tivemos uma ligação. Apesar de terem depois seguido caminhos diferentes profissionais, não é? Sim, sim. Mas o Sérgio sempre manteve essa relação com ele até se voltarem a reencontrar depois mais tarde em Vila Franca, não é? Sim, sim, eu continuei no Mafra, entretanto, e depois o mestre... Ele já tinha tido o desejo de eu ir com ele, mas naquela altura estava ligado ao Mafra, e as coisas ali estavam a correr bem, e eu não... Mas depois, mais tarde, viemos o entretanto para o Pai China, não é? E depois, mais tarde, ele faz-me um convite e nós vamos para a Vila Franca, que tivemos hoje. E desde então estão juntos até hoje. Até hoje. Voltando a Mafra, o Sérgio sai do Mafra e depois tem ali quatro temporadas com o Míster Jorge Simão, onde passa por clubes como o Mafra, Bolonenses, Paz Ferreira e Esportivo de Chaves, ou seja, tem aqui uma rampa ascendente muito grande, com bastante sucesso, inclusive na primeira divisão. Como é que leicificou esta experiência? Também foi boa. Se nós virmos, o Simão foi o adjunto do Míster Filipe Moreira, e ele apanhou muito, bebeu muito do Míster Filipe Moreira. E ele, a partir daí, nós fizemos também um bom trabalho por isso mesmo. E foi uma experiência também muito boa, a nível profissional é diferente. E apanhando sempre um bocadinho de cada, da experiência de clubes, como no Lenço, no Passos, não tanto no Chaves, mas dá para apanhar sempre. E depois que a experiência que eu tive ao longo da minha carreira, dá sempre para encurtir, sempre a prança de sempre qualquer coisa. Eu vou recuar até Chaves, porque há aqui um jogo muito especial no Manuel Marques, para a taça, que certamente está recordado, em que 2 a 2, e o Chaves marca aos 95 minutos pelo Fábio Martins. Onde, curiosamente, o Wellington Marques, que é hoje jogador, novamente, o Torriense, foi expulsado, mas desse jogo. Não, não, vi o resultado, mas o jogo, propriamente dito, não acompanhei, mas o resultado foi, mas é esse mesmo, jogos aqui com equipas chamadas de outra divisão, é o que eu digo, é o público que também ajuda muito. Por muito pequenino que seja, ou muito na divisão anterior, abaixo, o que é que era o Torriense, em relação ao Fábio, na altura, com as divisões, já é muito, a nível, é muito maior e mais exigente. É isto que eu digo, o Manuel Marques, também, deste estado, tem essa cara de transformar jogadores, transformar também treinadores, mas também fazem parte do espetáculo, não é? Isso dá uma imagem muito boa. O Sérgio, sei que depois para a China, por uma experiência de 2 anos, que também classificam uma experiência muito boa. Como é que isto aconteceu e como é que foi esta ida para a China? Eu ali estava, eu estava lá no Chaves, estava lá no Chaves e depois, intermédio pelo Ministro, que foi de Moreira, ele tinha essa situação na China. Claro, financeiramente era muito melhor e era uma experiência, outro tipo de experiência. E eu falei com ele e fomos, e fui, porque a nível financeiro era muito melhor e eu aproveitei a situação e fui, e foi uma experiência fantástica, com um contexto completamente diferente. Claro. Mas gostei muito de lá estar. Quais foram, assim, as grandes diferenças que sentiu, tanto a nível futebolístico como a nível cultural? Sim, a cultura deles, não é, posso, em relação à nossa. E mesmo o futebolístico, eles têm uma ideia de jogo completamente da nossa. E por isso é que, nessa época, foi muita gente para a China, muitos treinadores para a China. para isso mesmo, para... Eu não diria para ensinar, porque eles também sabem muito de futebol, e eu aprendi muito com eles. E eles, provavelmente, também aprenderam comigo. Foi ali uma obrigação muito forte. E só que aquela mentalidade deles de jogo e de treino, não tinha nada a ver, não tem nada a ver. E assim, não, já acho que correu muito bem nesse sentido. Nesse aspecto, ainda estava um bocadinho atrás daquilo que são as nossas metodologias. Sim, 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 muito atrás, muito atrás. Eu fui para uma empresa em que recortava os jogadores, e de todas as idades, nós observávamos, íamos à escola observar os jogadores, chegávamos lá, dávamos treinos, os treinadores chineses iam com a gente, dávamos formação aos treinadores, e tudo ali, ficava tudo ali numa bolha, em que era tudo. Porque aquela gente, se gostar do nosso trabalho, dá-nos tudo, são pessoas fantásticas. E nesse sentido, eu fiquei lá dois anos por isso mesmo. Porque completou-se ali, e juntámos ali, treinadores portugueses, porque não era só eu, havia mais treinadores portugueses, como treinadores chineses, e que ocorreu tudo bem, às mil maravilhas, em que tivemos muito sucesso lá, e depois acabou-se financeiramente, o Estado financiado às escolas e às empresas, e a partir daí houve um momento em que o Estado acabou, e financeiramente também já não ajudava. Exatamente. E, de tanto, surge a oportunidade de regressar, e regressa justamente para a Vila Franquense, para reencontrar, então, o Filipe Moreira. Dá-se esta subida de visão, que o Filipe, aliás, também já classificou de Miraculosa, e eu gostava também de pedir um bocadinho a sua opinião sobre essa aventura, e sobre essa epopeia que resultou na subida da Vila Franquense. Só quem passou por ela é que sabe o que custou aquela subida, por isso é que eu digo, é um milagre do Cevadeiro, por isso mesmo, porque aquilo ali era... Ninguém pensava que ia acontecer, porque falta tudo, agora não vamos falar, porque na altura foi dito, faltava dinheiro, as pessoas estavam lá, éramos só nós, nós jogadores, treinadores e jogadores, e um ou outro diretor, que aparecia lá, no resto, aparecia lá uma vez ou outra, e não havia um apoio necessário. Qual é que foi esse apoio? Foi jogadores, treinadores, o grupo de trabalho. Acabou, acabou, mais nada, e até ao fim fomos, porque o nosso grupo era muito forte. Ou seja, acredita que esse exemplo, acaba por ser um bom exemplo, para ser transmitido também, não sei, deste balneário, no sentido de que a criação de um grupo forte, coeso, que partilha um único objetivo, pode ser mesmo determinante para alcançar os objetivos. Sim, claro. Claro, e eu digo isso muitas vezes, e não é só nas dificuldades que se vê, mas também, quando nós passamos para o outro lado, agora temos tudo aqui, mas já houve jogadores que não tiveram nada, não têm, nós neste momento temos todas as condições de trabalho, temos dois elevados, e neste momento, se quisermos fazer algo mais, temos tudo para isso, temos todas as condições para isso, se não tivéssemos, faríamos, mas tinha que ser, tinha que ser outro, tinha que haver outra mentalidade para lá chegar, não quer dizer que eles não tenham, mas eles têm que ter essa, essa, essa noção de que o futebol, não é, não é, é muita dificuldade, não é só, não é só coisas maravilhosas, tem, quando na fase da dificuldade, também tem que dar, tem que saber dar a volta, não é só o pessoal, se calhar sobretudo aí, nesses momentos. Ou seja, antes da interrupção da pandemia, não é, vocês estavam lá numa experiência de um mês ainda, bastante curta, no Olhanense, sentiu que ficou ali, alguma coisa por acabar, não é, porque tinham acabado de chegar? Sim, 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 tínhamos acabado de chegar, estávamos a fazer, e estavam a fazer um, estava a ficar bastante bem? tínhamos feito duas vitórias, as pessoas estavam a gostar, e eu joguei lá no Olhanense, e sei o que é que aquela casa gosta, o clube especial para si, certamente. Eu tive lá três anos, lá em Baixia, adorei, um clube fantástico, pessoas fantásticas, humildes, que, que não, não são, não são nada de, hipócritas, não, gostam mesmo do clube, gostam das pessoas, e ali, aquilo, pronto, depois aparece este problema, é inovitável, depois do que aconteceu, mas aquela fase, em que nós deixamos a equipa, em segundo lugar, e com expectativas bastante boas. Exatamente. Voltando, ainda um bocadinho mais atrás, aos seus tempos de jogador, o Sérgio teve a primeira experiência como sénior, no Estrela da Amadora de João Alves, isso foi uma experiência marcante para si? Foi, foi porque eu venho, e é curioso, que eu venho de Sesimbra, na terra natal, eu venho de Sesimbra, um miúdo de 17 anos, treinar aos séniors, no Estrela da Amadora, na altura era só fracos, exatamente, e eu vou, eu vou ao Estrela da Amadora, treinar com os séniors, ainda era júnior, ia ser júnior primeiro ano, e o mister, recordo-me que o mister João Alves, pelo intermédio de um amigo, pode ver o miúdo, não há problema nenhum, e eu lembro-me só, que tem 15 minutos de treino, e o João Alves, devia-se para mim, e disse, vai lá, miúdo, mostra o que vales, e eu tive naquela, tive a oportunidade de uma vida, é o que eu digo hoje aos meus filhos, são oportunidades, que se tem que agarrar, e eu nesse momento, é que o golpe só passa uma vez, só passa uma vez, e acabou, até podia, as coisas correrem mal, mas eu tive a felicidade, as coisas correrem bem, gostaram de mim, e pronto, e no outro ano, estava a jogar, no Estrela da Amadora. E tem uma estreia marcante, contra o Felgueiras de Jorge Jus, que vence por 2-1, lembra-se desse jogo? Lembro, lembro, para mim o jogo, foi fantástico, foi quase, o renascer, aquilo tudo que eu esperava, era chegar à primeira equipa, do Estrela da Amadora, e o Mr. Fernando Santos, que eu agradeço, é uma excelente pessoa, deu-me essa oportunidade, e eu agarrei, agarrei com tudo. No Estrela da Amadora, há pouco, disse que era só craques, eu assim, de repente, lembro-me Jorge Andrade, Chainho, Roberto Assis, que era irmão de Ronaldinho Gaúcho, há assim alguma história engraçada, com algum desses craques, que nos possa contar, ou não? Kennedy, Kennedy, eu tenho uma engraçada, do Kennedy. O Mr. Jorge Jesus, é aquela pessoa, que nós conhecemos, não é? E o Kennedy, nessa altura, eu lembro, que estava no genásio, e ele disse, eu tenho que falar com o Mr., porque o meu filho está a nascer, eu quero ir vê-lo ao hospital, quero assistir ao parto, e a gente diz, epá, fala-lhes com o homem, tudo bem, que ele vai dizer que sim, não tem problema nenhum, ele, epá, não sei, nervoso, entretanto, vai ter com o Mr., e ele vira-se, o Mr., tenho uma situação de falar com si, mas começou a olhar, que é uma minha coisa boa, eu tenho o meu filho, está a nascer, e eu gostava de ir assistir ao parto, e se havia possibilidades de faltar ao treino da tarde, para ir ao parto verde, o meu filho a nascer, e ele vira-se assim, com uma cara assim, mas tu és médico, tu és médico, mas é treinar, está calado, tem lá os médicos, quando acabar o treino, vais ao hospital, e vais vê-lo, pronto, acabou de olhar ali um arranque, e pah, enfim, nós a ver, já sabíamos que aquilo ia dar buraco, a rir, e eu digo graças, porque ele levou ali um arranque, e o Ken se teve que treinar, e ele se treinou, pois foi ver o filho, foi treinado por Jorge Jusco, disse há pouco, por Fernando Santos, grandes nomes, que são hoje em dia, referências incontornáveis, e que para si, certamente, serão uma inspiração, sim, o Jesus, apanhei o Jesus, apanhei o ministro Fernando Santos, cinco estrelas, Paulo Sérgio, Paulo Sérgio, na altura no Olhanense, uma pessoa fantástica, também treinador, também está agora a nascer outra vez para o futebol profissional, teve muito tempo afastado, mas é uma pessoa, mostrou agora este ano, mostrou agora, quando chegou a partir mão, que tem as suas competências, o ministro Erkinito, também, que é uma pessoa fantástica, um ser humano fantástico, toda a gente, mesmo aqueles que não jogavam, gostavam da sua maneira, da sua posição, de tudo, e pronto, sim, de um cavalheiro, são sempre treinadores, que fica sempre alguma coisa. Claro. Em Olhão, falava há pouco, que fez umas três temporadas muito boas, foi talvez, se calhar, a melhor fase da sua carreira, como jogador? Foi, foi porque anteriormente, eu tenho uma lesão grave, antes de ir para Olhão, um ano, fiquei praticamente, um ano sem jogar, e fui operado, a pubis, operado aos atores, e praticamente, ele me possibilitou muitas coisas. Eu, na altura, tinha o contrato ainda com o Estrela, tinha, também, tinha sido pai, e depois, o que é que eu faço à minha vida? Não é? e o Estrela, deu-me assim, um chute, eu, infelizmente, naquela situação, tive um ano, praticamente, a recuperar, eu não queria dizer incompetência, porque isso é muito, mas, desligaram um bocado, da minha pessoa, desligaram um bocado, da minha lesão, e eu tive que fazer, à vida, tive que me tratar, graças a Deus, e fui ter com o senhor, um senhor do futebol, que é o, que é o Gaspar, que é o senhor Gaspar, que está na seleção, está na seleção, fui à fisio Gaspar, e fiz o meu tratamento, em um mês e meio, estava, estava pronto a jogar, não é? pronto, e eu tive um ano, a ser tratado, e não foi tratamento nenhum, não foi tratamento nenhum, e depois vou, nesse enquadramento, vou para Olhão, no primeiro ano, o Paulo, fala comigo, eu vou para baixo, eu queria ir a jogar, dos valores, eu queria ir a voltar ao ativo, queria jogar, e sou campeão, nesse ano, e a partir daí, as coisas, não estava tão bem, porque, reduziu muito, a possibilidade, porque eu, depois sentia-me mais cansado, a velocidade, já não era a mesma, era tudo, um fosso de um ano, sem jogar, é muito difícil, completamente diferente, é completamente diferente, hoje em dia, há outras formas, de fazer, de tratamento, na Púlis, e, nessa altura, no Ovo, eu não tive acompanhamento, necessário, para depois, para renascer, para o futuro. Claro, regressa a Indostra de Amadora, depois vai para a Mafra, termina a sua carreira, e eu perguntava-lhe, é difícil, é desse momento, em que o jogador, percebe que, ok, terminou a minha carreira, nos jogadores, é complicado? É complicado. Eu, para lhe dizer, eu, eu nunca, eu dizia, dizia isto, muito à minha mulher, que não, não queria ser treinador de futebol, eu dizia, porque nunca me preocupei com cursos, nunca me preocupei com nada, e dizia, não, o futebol, para mim, acaba, porque, depois da lesão, aquilo, para mim, era tudo, mau, mau, horrível, foi, não foi pelo futebol, foi pelas pessoas, e ele dizia, não, não quer saber, eu arranjo outra coisinha, agarro-me a qualquer coisa, não tenho medo do trabalho, arranjo outra coisinha, e vou trabalhar, e o futebol, para mim, acabou, não quer saber, e, não foi verdade, não é? Depois, vou para o Mafra, tenho lá, há dois anos, acaba, e o Mr. Eloy, depois, entretanto, faz-me o convite, para ser o adjunto dele, e o 15, na altura, o diretor desportivo, faz-me, e eu, pronto, já que estamos, vamos embargar, então, nisso. Claro, ou seja, eu perguntava-lhe aqui, mais para quem não vive, tão por dentro, destas coisas do futebol, as funções do treinador adjunto, quando se fala de treinador adjunto, até porque depois, dentro da equipa técnica, existem vários, não é? São exatamente o quê? É assim, há muitas formas de ver, eu falo, falo isto há algum tempo, os adjuntos são quase a sombra do principal, não é? São ali um pouco, o L ligação de tudo, da estrutura toda, e há outros treinadores, há treinadores adjuntos principais, que dão o que fazer aos seus adjuntos. Eu acho que o adjunto é isso mesmo, é uma pessoa que tem que estar atenta a tudo, tem que fazer tudo, isto hoje em dia é mesmo assim, antigamente havia o principal, havia o preparador físico, treinador de guarda-reios, não havia mais ninguém, agora já se tem sete, oito, a estrutura já é diferente, e nós temos de estar preparados para tudo, para fazer tudo, portanto, agora, o adjunto, é um pouco, é como o ministro diz, eu sou a muleta dele, e é o braço direito, e não passa disso. Claro. Uma equipa técnica também ganha entrosamento, vocês também estão a conhecer, o Sérgio já está há muitos anos com o Mr. Filipe, mas há outros membros que chegaram, e portanto, vocês também vão trabalhando o vosso próprio entrosamento, enquanto equipa técnica, não é verdade? Sim, 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 nós não nos conhecíamos, não conhecia o Gonçalo, o Filipe já o conhecia, porque ele era treinador do meu filho, e o Walter já o conhecia, o seu filho que é jogador do Sporting, é do Sporting, é do Sporting, e tinha o Filipe, tem o Gonçalo que não o conhecia, chegou agora ao Miguel, também já o conhecia, tivemos em Vila Franca, quando subimos de divisão, mas é isso, a gente vai nos trabalhar, cada um tem a sua função, mas faz tudo, faz tudo, em prol, das ideias do Torriense. Claro. Sérgio, temos a acabar a entrevista, queria-te perguntar só mais duas coisas, a primeira delas é taxa, é só dar-se competir, como é lógico, não é? Isso é, a competição dá-nos tudo, dá-nos vida, não é só treinar, porque a gente vê, a gente vive disto, e a competição dá-nos aquele suporte, dá-nos saúde, dá-nos tudo, ganhando então, e nos dá mais. Nesse sentido, acho que falta, falta mesmo a competição, depois deste tempo todo, só treinar, só treinar, é um desgaste, é um desgaste muito grande, e mesmo os adeptos querem ver a sua equipa a ganhar, querem não, só treinos, só treinos, querem ver estes jogadores novos, querem ver tudo, querem ver os treinadores, como é que, nesse sentido, acho que isto dá, falta-nos mesmo a competição, sendo tudo. Mas já se começa a ver a luz ao fundo. Já está, já está felizmente, espero bem que o que aconteça. Ou seja, até para despedir, eu pedi-lhe só que deixasse uma mensagem aos sócios do Torriense, para este arranque de temporada. Foi o que eu já disse, eu espero que os sócios acompanhem o Torriense, que nos dê muitas alegrias, como eu disse, quando vinha cá, via estes adeptos fervorosos, gritarem pelo seu Torriense, pela sua equipa, pelos seus jogadores, e é isso que eu peço, este estádio cheio também, porque sei que as pessoas gostam e vêm, se puderem vir cá, porque isto é uma, não se sabe, dê um incólico. E se puderem, é isso que eu peço, e que mesmo nos maus momentos, ajudem e não prejudiquem. Ok, sério. Muito obrigado, voto-te de muitas felicidades pela sua estadia aqui no Torriense, e que os seus sucessos são normalmente os nossos sucessos também. É, obrigado. Obrigado. Vamos agora avançar para a entrevista com o Wellington Matos, é já a seguir o intervalo. Obrigado. Até já. Agri-Loja, Agri-Loja, ao seu lado para a vida. Agri-Loja, Agri-Loja, é tudo o que precisa. Agri-Loja, Agri-Loja, ao seu lado para a vida. Uma semente ajuda à terra, um fruto para apanhar, a voz que canta o vento, o coração a cultivar, o prado verdejante, ovelhas brancas a pastar, as galinhas na capoeira e o som da máquina a lavrar. Agri-Loja, Agri-Loja, é tudo o que precisa. Agri-Loja, Agri-Loja, ao seu lado para a vida. Agri-Loja, Agri-Loja, é tudo o que precisa. Agri-Loja, Agri-Loja, ao seu lado para a vida. Um cão corre no jardim, o corta relvas a rolar, a água carrega a terra, desenha traços no ar. A casa abraça as cores, bricolagem ao seu redor, vinho, mel na mesa, para viajar pelo sabor. Agri-Loja, Agri-Loja, é tudo o que precisa. Agri-Loja, Agri-Loja, ao seu lado para a vida. Agri-Loja, Agri-Loja, é tudo o que precisa. Agri-Loja, Agri-Loja, ao seu lado para a vida. Agri-Loja, Agri-Loja, ao seu lado para a vida. Tenho aqui comigo agora o Wellington Matos, defesa central de 30 anos, Jogador muito experiente e muito querido aqui no Torriense, casa a que regressa este ano. Boa tarde. Boa tarde. O que é que tu sentiste quando soubesse que o Torriense estava interessado no teu regresso? Para mim foi... não foi surpresa, mas fiquei gratificado porque não só a mim, como toda a família também gosta muito da cidade de Dois Vedras. Temos aqui muitos amigos que deixamos e para mim esse convite veio de bom agrado, sem dúvida nenhuma. Veio na altura certa? Veio na altura certa porque a minha esposa é de Alcanena e fica muito mais perto e para mim ficou... facilitou muito. Tu quando estavas nos Ossores, tinhas lá a família toda ou estavas lá sozinho? Não, estava a família toda e nessa parte em relação a vim cá ao continente e ilha, custou um bocadinho. Mais difícil, não é? É, é, não tenho dúvida. Neste regresso, qual é a tua primeira impressão do clube em relação àquilo que tu conhecias da outra vez que aqui estiveste? O clube não tem nada a ver com a altura que eu estava aqui. Tem muito mais estrutura a trabalhar, está muito mais envolvido em termos de comunicação, cada área está bem preenchida, com muitas pessoas envolvidas no projeto e em relação à altura que estava cá e agora é totalmente diferente. Muito diferente. Tu sentes que estão mais criadas neste momento as condições necessárias para vocês poderem ter, alcançar os objetivos que querem? Sem dúvida, e nessa divisão que estamos, clubes com esse envolvimento são poucos e o torriense está bem preparado para essa divisão e não só para patamares mais elevados. Com a estrutura toda que se envolve, com o projeto que está envolvido, sem dúvida é para alcançar outros objetivos. Qual é a tua opinião que já conseguiste formar sobre este novo grupo de trabalho que estás aqui inserido? Eu acho que o grupo teve muito cuidado da parte de quem formou, porque há muitos jogadores que conhecem um ao outro e quando isso acontece tem muito mais margem de sucesso. E acho que vamos ter muito mais sucesso porque, eu falo por mim, que eu conheço ali, que já joguei com eles, faz uns seis. David Rosa, tem alguns dez colegas do Praia também, não é? Sim, 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 claro. Então, e teve essa preocupação de montar uma equipa em relação a isso, que todos se conhecem e depois dentro de campo se transformam em bom futebol. Então, apesar de ser um grupo de trabalho novo, apesar de tudo, não estão a começar do zero, não é? Porque já têm... Não, já têm, já têm uma ligação um com o outro e isso também facilita a vida do míster, não é? Mas sem dúvida que há muito trabalho, não é? Há muito trabalho pela frente, mas eu acredito que com a envolvência dos jogadores que já se conhecem, é muito mais fácil depois, futuramente, criar uma boa equipe. Claro. Tu falaste aí no míster e eu perguntava, tu já conhecias o Felipe Moreira? Já, já, já. Já trabalhei com ele aqui no Torriense e acho que vamos ter sucesso com ele à frente aí do grupo. Tu nasceste em São Pedro de Sipa, no estado de Mato Grosso, certo? Certo. Como é que nasceu aí o bichinho do futebol? Foi logo desde criança? A criança toda tem aquele gosto, né? Mas, pá, eu lembro como se fosse hoje. Tava assim um grupo de miúdos ali sentado no fundo e chega o... que é da altura da escolinha, que era o professor Lallá. E, pá, aí sentou ao pé da gente. E muito brincalhão. E perguntou quem é que queria ser jogador de futebol. Pá, aí as molecadas todas. E a partir daí começou a encarar o futebol como outra vista. Porque ele também passava isso, né? Porque como também ele já teve uma experiência muito boa a nível de futebol nacional. Então, foi a partir desse momento mesmo, daquela brincadeira que começou a nascer mesmo o bosto e o bichinho mesmo pelo futebol. Pelo futebol. É. E quando tu eras criança, lembras-te se já querias ser defesa ou zagueiro, como vocês dizem no Brasil, ou o que tu querias era ser atacante e artilheiro e mercadoras? Eu tenho curiosidade que eu não sabia muito bem as posições. Né? Então, eu falei, olha, eu quero jogar para frente. E comecei como, na altura era ponta, como extremo. Ok, sim. Só que, é, extremo, ainda fiz alguns treinos naquela formação de extremo. Só que o Lala disse, olha, não, não, para ti. Não vai dar. Não vai dar, não vai dar. E foi sempre puxando para trás até chegar ali à central e pá, é uma posição que eu adorei logo de início e... E tem corrido bem. Sim, sim, tem corrido bem. E acho que encaixa muito bem ali. Claro que sim, nós também achamos isso. Oh, Wellington, tu vens para Portugal, para os Júniores do Sporting. Conta-nos essa história, como é que isso aconteceu? Sim. Isso foi uma situação, na altura foi muito boa. Foi muito boa, humildo, a sair para um projeto muito diferenciado. E na altura fui fazer avaliação. Fiquei de avaliação ainda três, quatro semanas. E correu bem, gostaram muito. Foi uma experiência muito boa que eu tive lá. Porque aprendi muito, aprendi coisas que leva até hoje. Conheci pessoas que me ajudaram muito na altura. Porque sabe que o futebol do Brasil é diferente daqui. Agora está mais parecido, mas antes era a velocidade na bola, pensar rápido. E aqui a adaptação me ajudaram muito na altura. E adaptei bem. E sou grato até hoje ao pessoal que trabalhou comigo naquela altura. Vir para Portugal, que a professora é um país irmão, não é? Muito jovem. Foi difícil para ti ou foi uma integração que tu fizeste com facilidade? Não foi tão difícil. Por quê? Porque eu já, na altura, já vivia longe de casa. Já no Brasil? É, no Brasil. Saí de casa com 14 anos. Então, já tinha essa experiência em relação a viver longe da família. Só que aqui não teve grande dificuldade. Por quê? Pelo idioma. Pela comida ser muito parecida. Pelas pessoas. Pelo envolvimento que tem isso tudo. E para mim foi perfeitamente normal. Foi tranquilo. Foi tranquilo, sem problema. E tu sentiste uma grande diferença de qualidade em nível do futebol em si? Sim, senti. Senti mesmo pela questão de ser mais rápido. Tem que pensar mais rápido, tem que agir mais rápido. Tem que estar concentrado constantemente. E isso... Houve aquele tempo de adaptação. Nesse momento. Foi importante. Foi. Foi nessa altura, não é? Foi, sem dúvida. Foi muito importante. Depois tens um regresso ao Brasil e voltas novamente para Portugal. Desta vez para o Alcanonense, correto? Foi na altura do primeiro ano de sênior. Fui para o Brasil, fui lá disputar um campeonato no sul-mato-grossense. Também correu bem. Foi uma aprendizagem também que é o primeiro ano de sênior. Foi muito importante jogar e na altura joguei e depois vim para o Alcanonense mesmo. Sentiu-se que nessa altura era a prova de fogo que tinha que correr bem? Sim, era porque eu queria mesmo retornar a Portugal. Para ficar. E vi no Alcanonense uma chance de retornar e poder evoluir ali e alcançar outros patamares também. E assim aconteceu. Sim. Até depois também uma passagem pelo Monsanto que é marcante porque sobres divisão, não é? Sim. Como é que foi isso? Foi bom? Foi bom. Tínhamos uma boa equipe na altura e foi um momento muito bom porque sub-divisão é sempre bom, Fica sempre marcado na carreira ligadão. É o objetivo alcançado, não é? Sim, sim. E nesse ano todos estavam envolvidos no projeto e desde logo todos abraçaram muito bem e alcançaram um objetivo assim sem dúvida que torna a época brilhante e foi o que aconteceu nesse ano. Tens também passagem pelo Sertanense e pelo Operário da Lagoa antes de chegares aqui ao Turriança. Quando chegaste aqui pela primeira vez sentias-te que este era um clube especial? Olha, poucas pessoas sabem, mas eu quando estava no Junior Sporting eu vinha muito para aqui. Ficava ali naquela bancada ali onde fica atrás da baliza e via os jogos todos no fim de semana. Tinha aqui o Paulo Lima, que era empresário de alguns brasileiros e vinha sempre com eles. E estava ali sempre para ver o Torriense em 2007 já. Curioso. É, já tem uma vivência do Torriense. Uma ligação. É, uma ligação muito grande. Curioso, curioso essa história. E desde já comecei a gostar muito. Estava aqui essa bancada cheia porque na altura vinha muitas pessoas. Aqui estava sempre cheio. Os senhorzinhos ali a comer tremorços. Eu achava uma piada do tremorços. E tem uma ligação muito forte com o Torriense desde essa altura. E você sente também que os adeptos aqui estão querendo muito? Sim, sim. Eu tenho, sem brincadeira, eu tenho muitos amigos mesmo. Aqui em todos nós. Sim, sim. Eu criei uma ligação muito forte. Tem muita gente mesmo que gosta de mim, da minha esposa, dos filhos. A isso, sem dúvida, que nos torna mais acarinhados. Claro. Se sentimos bem na onde estamos. E isso foi importante também na decisão de vir de retorno ao Torriense. É uma espécie de um regresso a casa. Sim, sim. Foi. E aonde a gente se sente bem tem que voltar. Tem que voltar. É verdade. Ó, Valentano. Aqui na tua segunda temporada há aqui um jogo marcante contra os Chaves na Taça de Portugal. Onde tu ainda por cima acabas expulso, não é? E o Torriense, depois de conseguir empatar o jogo nos 90 minutos, perde-o nos 95. Isto foi difícil nesse jogo, essa ideia? Pá, foi muito difícil. Eu estava... Uma tarde épica de futebol. É, é. Foi dois cartões amarelos ali. E um foi injustiçado, né? E para eu de fora, ao olhar, eles ainda empataram o jogo. E no finalzinho, tomar aquele gol de penalti. Porque pelo menos o prolongamento era absolutamente justo, não é? Sim, sim. Eu de fora fiquei mesmo... Estava partido. Estava todo partido. Porque para ninguém... Ninguém quer ser expulso, né? Ainda mais no jogo daquele. Claro. E vendo a equipe ainda empatou e depois tomar no finalzinho aquele... Com muito de esconde, porque eu falei muito tempo com de esconde. Toda gente aqui, os adeptos todos envolvidos naquilo. A mim marcou muito. Sem dúvida. E estava uma grande casa de Manuel Marques, apesar de estar à chuva. Foi um dia de semana e à chuva. Foi, foi. Foi um grande jogo. Foi um grande jogo, uma grande tarde. E fiquei marcado por isso também. Depois, segue-se para Vizela, onde estás duas temporadas. Segue-se para o Praiense e agora regressas. Portanto, estás num momento de absoluto orgulho de voltar aqui à tua casa. Sem dúvida, né? É um clube que, já falei, que eu gosto muito. Desde muito cedo aprendi a gostar, aprendi a acompanhar também. Mesmo quando não estava cá, acompanhava sempre. E esse retorno, para mim, é muito importante também. É numa fase da vida também, que já tem uma maturidade melhor. É bom para ti regressares numa altura em que há uma ambição coletiva de levar o Torriense para a 2ª Liga. Ou seja, porque sente-se mesmo que desta vez o Torriense vai com tudo para tentar ir para o sítio onde merece para o Torriense. Não é deste campeonato. Sem dúvida. A estrutura que foi montada mesmo é para atingir mesmo esse objetivo. E todos os adeptos, até agora, me mandam mensagem e tudo para apoiar mesmo. E acredito também desde já no que podemos fazer de bom ir para o clube. E todos estão interligados nisso. Acho que vai ser muito bom. Quando tu olhas para a tua carreira, que já vai longa, não é? Quais são aqueles momentos que são os momentos mais marcantes da tua carreira? Eu tenho aqui um momento marcante aqui no Torriense. Eu para mim. Foi no jogo do Mafra. Contra o Mafra, que foi um gol de cabeça que eu fiz naquela baliza. A gente precisava ganhar o jogo e ganhamos 1 a 0 para ir à fase de subida. Eu lembro do meu senhor. Eu acho que para aquele momento foi uma emoção muito grande. E passamos... Era uma grande casa. Era uma grande casa. Era uma grande casa e ganhamos 1 a 0. Eu saí para o final do jogo. Estava grandão mesmo. Muito feliz mesmo. E eu acho que foi muito marcante esse momento. Sem dúvida. Tu és um jogador curioso porque tu és muito regular. Ou seja, tu todas as temporadas faz sempre muitos jogos. Estivemos aqui a fazer uma conta. Em média jogas 28, 30 jogos por temporada. Qual é o teu segredo para te manter sempre em forma e ser sempre uma peça fundamental nas equipas? Eu acho que o segredo... Eu sempre digo isso. Começa nos treinos. Eu acho que cada vez que nos treinos dá sempre o máximo, está mais próximo também de conseguir no jogo dar o máximo e ter menos lesões. E acho que eu tento buscar isso nos treinos e dar sempre o meu máximo. Porque é um espelho. É um espelho do jogo. Então, pá, eu tento buscar isso. Então, pá, o segredo acaba por ser esse. E também, sem dúvida, que para se cuidar, né? Eu também se cuido muito e... E essas duas ligações, eu acho que esse é o segredo de todos. É, resultam. É o segredo. Tu também tens uma característica interessante que és um central goleador. Há algum segredo, porque nem todos os centrais são goleadores, mas tu marcas sempre vários golos por temporada. Tens algum segredo para isso? Ah... Esse segredo já está em quem vai bater os livres, quem vai bater os cantos. Eu acho que... É trabalho. É, é. É de equipa, né? Não sou só eu que coloco lá a bola. Eu acho que tem que ter um bom batedor, tem que ter, né? E atacar a bola no momento certo. É isso que acontece. Claro. Tem corrido bem. É verdade. Olha lá, Tento. Se tu, olhando para a tua carreira, se houvesse alguma coisa que tu pudesses mudar, tu mudavas? Não, não é mudar. Eu gostaria de ter alcançado mais cedo um campeonato profissional. Isso fica, fica mesmo uma mágoa, né? Que já tem... Mas ainda mais a tempo. Sim, sem dúvida. Mais cedo um bocadinho para poder falar, cheguei lá, permaneci. Que eu tenho certeza que ia permanecer. Isso fica aqui dentro, né? De não ter mais cedo alcançado um objetivo maior, um campeonato profissional. A única questão é essa mesmo. De resto, não. De resto, está tudo bem. E daquelas histórias engraçadas que vocês, às vezes, vão colecionando ao longo da vossa carreira, há sim alguma que nos possas contar, ou não? Eu não lembro de muitas, mas tem uma aqui. Estava no Monsanto, um treinador lá, que era o Pronto. E aí, ele era todo assim, né? E ele estava... A bola caiu lá atrás da bancada, da baliza. E ele todo, para pegar a bola, pá, e lá era ainda bem alto. Aqui assim, tipo, foi saltar aquilo e... Precisa estar vendo o ver. Capotou aquilo tudo, o pessoal todo a rir. Naquele momento foi muito engraçado. E depois, quando ele voltou, o pessoal todo quietinho, não falou nada. Ninguém disse nada, não é? Mas tem várias, mas essa é uma delas. Vocês acabam por ser... Todos os anos fazem uma família no vosso balneário, então vão colecionando muitos amigos e muitas experiências, não é? Sem dúvida, não é? É a maior parte que a gente passa aqui, não é? Claro. A maior parte da vida passa-se sempre no balneário, não é? Até o pai engraçado, que agora tem muitos treinos, né? E a minha esposa fala... Mora lá logo! Só chega em casa... Só chega em casa a hora do jantar. Falei, mora lá! Mas ela também percebe que é o trabalho. É uma vida muito exigente. Mas é só... É uma brincadeira que ela também faz. Claro, claro. Para se contrair. Mas é... Mas a vida é mesmo assim, não é? O futebol, querendo ou não, ocupa muito espaço da nossa vida. E acaba por tornar mesmo quem está no balneário a comida. Exatamente. Para isso é importante também. É muito importante também. Espírito grupo. O Elad, nós estamos aqui a chegar ao fim. Mas antes de chegarmos ao fim, eu queria te lançar aqui um desafio. De fazer-te algumas perguntas de resposta rápida. Pode ser? Está bem então. Então vamos lá. Qual foi o melhor guarda-redes com quem jogaste? Eu acho que foi o Klebe Santana. Que eu gosto muito dele. Aqui no Turquense? É, sim. Qual foi o gol mais marcante que marcaste? Qual pelo que seja aquele do Mafra? Foi mesmo esse do Mafra, foi. Que deu uma ambição diferente para a gente. Claro. E o melhor central com quem fizeste dupla? Tem muitos, mas eu acho que foi o Alexandre. Que foi agora para o Setúbal. Para o Setúbal. Muito bom. Qual foi o melhor jogo da tua carreira? Eu já fiz tanto. Eu não sei. Vou colocar isso também do Mafra, que também fiz uma grande partida. Ok. O melhor defesa central da atualidade? Eu não sei muitos nomes, mas é o que eu gosto. Eu acho que é o... Cada um gosta do seu, não é? Claro. Mas eu gosto muito do Tiago Silva. Tiago Silva. Tiago Silva. Para mim... Para mim é uma pessoa a seguir. Uma inspiração. É. Eu gosto muito dele. Qual foi o avançado mais difícil que tu marcaste? Que te lemos, não é? Porque... Pai, eu acho que... Teve... O Pedro Bonifácio. Vou dar uma moral agora, hein Pedro? É. Porque ele... Pai, eu acho que ele tem muita qualidade. E teve aqui um... Um jogo aqui, mesmo com o Torriense, que ele estava na Malveira. Acho que foi. Pai, ele fez aí dois golos. E... Pai, eu acho que deu muito trabalho para as defesas. E acho que se encaixa muito bem nesse perfil. Um abraço ao Pedro. A tua maior inspiração? A inspiração... Pai, é... É mesmo alcançar um objetivo diferente de um campeonato profissional. E espero que seja aqui no Torriense. Seria um bom sinal. É. E se tivesses escolher entre marcar um golo ou fazer um corte em cima da linha, o que é que tu escolhias? Isso dá para ver de vários ângulos. Depende do jogo. Se o jogo estiver a ganhar 1 a 0, prefiro... Fazer o corte, não é? Fazer o corte, não é? E se tiver precisado... Se tiver 0 a 0 ou perder? É verdade. Então queremos marcar. É verdade. Sim senhora. Eu quero te agradecer muito a tua presença. Mas para terminar, queria te pedir se deixavas uma mensagem aos fósseis e aos adeptos do Torriense. Nós sabemos todos que é um momento difícil do futebol que atravessa. É verdade. Mas espero que estejam todos comprometrados para apoiar o Torriense. Espero que façam uma grande época. E, pai, no final das contas, todos nós estejamos aqui para sorrir. E é o que eu tenho a falar. E agradeço a todos e espero que todos estão dispostos a apoiar o Torriense. É isso que eu desejo. Sim senhora. Muito obrigado. Vozes de uma excelente temporada. Que tudo corra pelo melhor. E que, no fim, possamos todos estar aqui e festejar como acabaste de dizer. Está bem. Muito obrigado. Agradeço muito. Muito obrigado. Chega assim ao fim mais uma edição da Horas Lugrená. Foi um prazer estar na vossa companhia. Para a semana cá estaremos de novo. Até lá. Um abraço. Fiquem bem.